Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, estou filmando esse Mambira para vocês, está em cima de uma armação de um barraco velho, é isso aí, valeu aí galera. E aí galera, fizinho, fizinho da Sil, posso continuar andando, já tenho um hábito noturno, né, a viração, derramada, cara, aí, bonito, né.